Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim trazer mais um vídeo aqui pra vocês no dia de hoje, tá? Vai ser um copo de 700ml, tá? Eu vou estar gravando pra vocês aí um passo a passo, tá bom? Acompanhe aí, se vocês gostar, deixa seu like, se inscreva no canal, tá bom? Não sei pra onde eu olho aqui, se é pra cá ou pra cá. Se inscreva no canal, tá bom? Deixa seu like aí e compartilha com o amigo, beleza? Tem mais vídeo no canal aí, vai lá e acompanha, beleza? Então vamos lá. Então vamos lá, esse copo de 700ml aqui, ele vai leite condensado, gotas de chocolate, sucrilhos e gotas de chocolate e MM, tá bom pessoal? Leite condensado, sucrilhos, MM e gotas de chocolate, copão de 700ml, tá bom? O cliente pagou nesse copo aqui apenas 28 reais, tá pessoal? Bora lá. Começar adicionando leite condensado, sucrilhos, MM e gotas de chocolate, bora lá. Agora eu vou adicionar o açaí, tá muito frio aqui pessoal, essa madrugada aqui chegou a 10 graus, então tá muito frio, as vendas não estão tão boas assim também. Mas tá bom, é fase. Estação, tem que respeitar. Enquanto tá sol, a gente agradece, então tem que respeitar a estação. Vai ser rapidinho, parece que tá saindo o pedido aqui, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui pra mim. Tava saindo outro pedido aqui pessoal, acabei aceitando aqui, tá? Bora lá. Bora pra segunda camada aqui. Quando tá frio assim pessoal, é bom fazer uma... Modificar o cardápio, adicionar outras coisas aí. Adicionar o chocolate, pra eu poder ficar parado. O delivery não parar. Por isso que é bom você ter uma reserva, porque nos dias de frio, pra você poder sobreviver aí no delivery, que se não... Senão... Senão fica complicado. Bora lá. Eu vou ver se eu consigo gravar também o outro. O outro que acabou de sair aqui é um copo de 500ml. Eu vou ver se eu já gravo também pra vocês. Eu vou ver se eu já fiz. Ó, pra vocês verem... Deixa eu dar uma arguida aqui. Esse foi o resultado do copo de 700ml. Vou gravar pra vocês aqui agora o copo de 500ml. Vamos embalar esse aqui primeiro. É né, monto outro. Faltar a polherizinha. Faltar a polherizinha. Faltar a polherizinha. Esse aí, esse aqui tá finalizado. Vamos preparar o de 500ml agora. Vamos lá pessoal. Esse de 500ml aqui é leite condensado, leite em pó e paçoca apenas, beleza? Tá muito fácil de fazer, é rapidinho. Então pessoal, pra quem vai abrir o delivery nessa época aqui não tá boa, tá bom? No frio não é muito bom. Vocês vão ter uma má experiência, tá bom? De abrir o delivery no frio. De açaí, tá? Se for apenas açaí, a experiência de vocês não vai ser muito boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse copo aqui pessoal é 20 reais, tá? Esse aqui o cliente tá pagando apenas 20 reais. 500ml. Três adicionais. Se você ainda não sabe como cobrar, tá? Tem vídeo no canal aí precificando o copo de 500ml, 300ml e até o de 400ml também. Aqui sobe bastante, tá? No começo aqui. E aí pessoal. De 500ml também a gente já finalizou, tá? Pra vocês verem, foi bem rapidinho. Vamos fechar ele aqui. Hoje feriado e nós não paramos, né? Também trabalha no feriado também. Deixa eu guardar esse açaí aqui. Então é isso pessoal. Vocês acompanham aí, né? Tava gravando o de 700ml, acabou saindo o outro e a gente gravou pra vocês também. Beleza? Se vocês gostou, deixa seu like, se inscreva no canal aí, tá bom? Acompanha a gente, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau. E aí Tchau.